O Poder Judiciário de Alagoas terá uma sala para mediação digital no Centro Judicial de Soluções de Conflitos e Cidadania que será instalado em um prédio da Defensoria Pública do Estado em Maceió. Quem explica os detalhes é o desembargador Tutmé Zairan, que está aqui ao meu lado, que é coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o Nupemec. Desembargador. Como vai funcionar esse novo espaço na Defensoria? Veja, a Defensoria, por sua própria natureza, ela faz atendimentos cotidianos para que as ações, eventualmente, sejam ajuizadas. A ideia é que a gente se antecipe, junto com a Defensoria, evite que essas ações, que essas procuras se transformem em ações. A ideia é resolver o conflito no seu nascedor. E aí nós vamos criar um centro de solução dos conflitos, onde nós teremos, de um lado, uma grande novidade, que é a mediação digital, que é destinada a resolver conflitos que envolvam os grandes demandantes do Poder Judiciário. Aí se lê planos de saúde, eletrobras, empresas de telefonia, por exemplo, casando a mediação digital com aquilo que a Defensoria mais faz, que é atendimento à população na área de família e na área de consumidor. Então, exatamente é essa a ideia. A ideia vai acontecer num prédio da Defensoria, lá na Gruta de Lourdes. A Defensoria está ultimando os detalhes de adaptação do prédio às necessidades do centro, de modo que nós esperamos, até o fim do ano, dar início a mais esse trabalho. Desembarrador, o demandante vai chegar lá, ele pode ter acesso a computadores, vai poder fazer uma reclamação digital, de modo digital? Na verdade, na mediação digital, ele nem precisa estar lá. Se for o caso, a mediação é feita tendo como intermediário o computador. naturalmente, coordenado por pessoas habilitadas para isso. Então, as demandas podem ser resolvidas, vamos dizer, eletronicamente, que é um grande avanço. As pessoas sequer precisam, talvez, até se encontrar.